Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a chegada de Portugal ao Brasil. Porém, se você está chegando no canal agora e não assistiu os vídeos anteriores, é bacana que você dê uma olhadinha. São vídeos curtinhos, com sabor de Damasco, estão uma delícia as histórias dos vídeos anteriores. E é importante, porque nos vídeos anteriores eu estava falando sobre o quê? Sobre as causas da expansão marítima. Por que os países da Europa decidiram enfrentar os mares, conquistar novos territórios e buscar ouro em especiarias. Depois eu conto por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Então não deixa de se inscrever no canal, de curtir e de comentar. E em falar, em comentar, eu quero agradecer a todos os comentários que aconteceram no canal na semana passada. Eu adoro comentários e eu fiquei muito feliz. Respondi a todos. É muito bom um retorno, um feedback, dizendo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando e o que pode melhorar. E isso me inspira muito a fazer cada vez melhor. E nos próximos vídeos tem muita surpresa boa para pintar aí e eu não vou contar porque é segredo. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar porque eu me diverti muito fazendo esses vídeos. Vamos lá então entender como que Portugal chega aqui? Bem, está tudo pronto, né? Nos vídeos anteriores a gente viu que já estava tudo pronto, Portugal já demenava técnicas de navegação, já estava com o navio lá no mar. Em busca de quê? Ouro e especiarias. Ouro todo mundo sabe o que é, né? Dinheiro, xalá. Agora especiarias, você já ouviu falar disso? O que são as especiarias? As especiarias, elas têm uma importância fundamental nesse momento da história de Portugal, porque elas servem para conservar e dar gosto aos alimentos. Nessa época, a cozinha não era igual a cozinha da sua mãe ou a sua cozinha. Não tinha geladeira, fogão, micro-ondas, nada disso. Então, os alimentos, eles eram conservados, né? Nas dispensas. E se ele ficasse lá sem nada, né? Sem nenhuma especiaria, ia apodrecer. Então, para evitar que apodrecesse, para evitar que tivesse um gosto ruim, né? As especiarias serviam para isso. Então, elas eram muito cobiçadas na Europa. E, devido ao clima da Europa, elas não podiam ser cultivadas ali. Então, Portugal sai em busca dessas especiarias, que são pimenta, café, alho, cebola, ervas medicinais, porque naquela época também o acesso a medicações era bem difícil. Então, tinham ervas medicinais. Deixa eu lembrar de mais alguma coisa. Sabe por que eu estava esquecendo disso? Porque é algo que eu não gosto de lembrar. Outra coisa que entra nessa lista do que Portugal estava buscando, são os escravos africanos. Pois é. Então, Portugal vai dar uma sorte danada, porque quando ele sai em busca desses produtos, né? De ouro, de especiarias, ele vai desembocar em Ceuta, no norte da costa africana, em 1415. E, lá em Ceuta, ele consegue encontrar tudo isso que eu estou te falando. Ouro e especiarias. Então, Portugal trata de fazer logo um acordo comercial com os africanos e colocar ali um entreposto comercial. Onde ele vai criar uma casa de fundição para fundir esse ouro, cunhar moedas e também guardar tudo o que ele precisa para poder ir exportando, fazendo negócio com outros países da Europa. Então, assim, foi uma conquista muito vantajosa ele ter chegado em Ceuta, ter encontrado tudo isso, ter feito essas negociações, ainda muito mais vantajosa do que as negociações que ele conseguiu fazer logo depois que chegou na Índia, na China e no Japão. O reconhecimento da costa africana não se deu da noite para o dia. Demorou cerca de 53 anos, desde a ultrapassagem do Cabo Bojador com Gil Eanes em 1484, até a temida passagem pelo Cabo de Boa Esperança com Bartolomeu Dias em 1487. O que possibilitou Portugal conhecer as Índias e influenciar a China e o Japão com a sua capacidade de fazer negócios marítimos. A primeira nau de regresso da viagem exploratória de Vasco da Gama chega em Portugal trazendo grande entusiasmo em julho de 1499. Meses depois, em março de 1500, saem 13 navios do Rio Tejo em Lisboa, aparentemente com destino às Índias. Chegou a hora de fechar essa história com Pedro. Não sabemos se o nascimento do Brasil se deu por um acaso, mas com certeza foi cercado de grande popa. À frente dessa frota estava um jovem fidalgo de pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral. Após ultrapassarem as ilhas de Cabo Verde, eles foram tomando rumo para o oeste, se distanciando da costa africana e avistando terras brasileiras em 21 de abril. Nessa data, houve uma breve descida para conhecer a terra e no dia seguinte, eles ancoraram os navios no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Desde o século XIX, discute-se se a chegada ao Brasil foi por um acaso, produzida pelas correntes marítimas que vieram trazendo os navios até terras brasileiras, ou se já havia conhecimento do novo mundo e Pedro veio parar aqui para cumprir uma missão secreta para o rei de Portugal. Mas essas controvérsias não vão levar a gente a fazer descobertas e ter entendimentos muito profundos. O que eu quero chamar a sua atenção é que durante essas histórias que eu vim contando para vocês em alguns vídeos, eu falei de descobrimento e de nascimento do Brasil. E essas expressões podem levar a gente a um engano, porque traz para a gente uma percepção de que não existia ninguém aqui quando os portugueses chegaram. E tanto eu, quanto você sabe, que quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram uma presença humana, né, de povos nativos nessa região. Então, espero que você tenha gostado dessa história, que tenha saboreado ela e que possa estar comigo nas próximas histórias que vêm por aí sobre o Brasil. Um beijo com sabor de damasco e até a próxima! Tchau!